Então quer dizer que hoje tu vai chegar de nave espacial Ixi, quebrou o pescoço ali, menino Ah, Maria Bora, deixa eu preparar tudo aqui Tá preparada, Salominha? Vai pra escola Eu lembro, minha besta Vamos Salve, salve, rapaziada Sejam todos muito bem-vindos Vídeo usado aqui no canal Tô com minha irmãzinha aqui Leve ela hoje na escola Só bora minha família Vamos tirar uma onda aqui Na quebradinha O agulhozinho Ostensivo, daquele jeito Abriu o vidro, será que dá bom? Tá de boa Melhor, né? Melhor? Dá pra abrir Pode abrir Fecha aí Fechar o teu e o meu Bora, rapaziada Pegar um sol, nós vamos virar ali na esquerda Tu entra que horas na escola mesmo, Maria? Nove e dez Nove e dez Ela demorou Nossa, aqui o caraca Veio só atrapalhar Bora, bora, minha família Deixa ela na escola Rapaziadinha, os menores Tudo pira no carro, família Não, ali não tem um que não olha, rapaziada Dá uma analisada até os veios, ó Ixi, quebrou o pescoço ali, menino Ah, Maria E é um, pô, mas esse busão aqui tá atrapalhando Nossa Nossa entrada triunfal E aí, Maria, o que que tu espera lá? Vai chegar na escola Um monte de gente vai olhar Alguém já perguntou pra tu? Já deixei ela outras vezes na escola, rapaziada, hein? Cara, mas quem é aquele lá? É seu irmão ou seu aqui mesmo? E tu falou o que? Aí é, mano Aí quer dizer que na escola, então, tu é a playboyzinha, tipo É a Mauricinha Sim, vai Melhor material, melhor tudo, rapaziada A vida é um morango mesmo, viu, Maria? Ui! Ai! Achei que abrir a porta Ui! Achei que abrir a porta Ah, não, a reação da rapaziada é muito boa Falei, né? Não tem como, não tem jeito Ui, tiazinha Não deu tanto não Essa menina é muito bonita Essa menina, hein? Eita, reparando nas donas com o filho da filha também Não, melhor não reparar em ninguém Reparando nas meninas mesmo é melhor Porque onde tu mora aqui só tem nó, hein? Nossa, curioso Olha, eu já até abri a boca falando que eu sou traficante Tu viu, João? É traficante Tô zoando, porra Ó, Maria, dá pra nós fazer duas coisas Já ir pra escola Que horas tu entra? Que horas tu entra? Ah, o portão já deve ter aberto O portão já deve ter aberto Mas que horas tu entra mesmo? Ah, o portão já deve ter aberto O portão já deve ter aberto Mas que horas tu entra mesmo? É porque a minha van chega lá sete e pouquinho Sete e pouquinho, né? Sete e nove Aí já tá aberto? Aí já tem uma galera lá na frente Como é que é? Já tem uma galera Porque, ó, se nós pegar pra esquerda Tem mais gente Mas aí eu posso fazer Na volta do fluxo Eu te deixo na escola E passo pra ver a reação da galera, entendeu? Já vamos direto pra tua escola Pra tu não chegar tão tarde Mas que horas mesmo? Começa a aula? Sete e meia? Sete e meia Cara, esse ônibus aqui atrapalhou meu bagulho de uma forma Que pouco, cara Que isso, velho Não dá não, rapaziada Ó, o salgadinho Por um real Um real não Cinquenta centavos Você duvidar, não é? Um real Olha isso, velho É perigoso, viu, João Ficar aqui atrás desse bicho Esse malandro Não é não segurar o freio Aí que eu tô aqui atrás Vai me levar, mano É, eu tô é longe Então quer dizer que hoje tu vai chegar de nave espacial Vai entrar lá Falar com as coleguinhas Tem ninguém que é interessado não, Maria? Tem Já viu que eu tenho esse carro aqui? Se aproximar de tu e pá? Quem? Nossa Menina? Homem? Menina 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 Não acredito Menina E fala o que? Se quiser Falei de mim? Nossa Falou Vixe Nossa Quem é aquele lá que te trouxe? É seu irmão? Ele tem quantos anos? Ui, que belezura Ai, carico Nossa Rapaziada Só vai bater aqui Mas a gente já vai virar ali na esquerda Vou adiantar um cortezinho aqui pra vocês Porque, pô, a visão é Fica complicada, né, minha família? Já não ajuda muito Acho que vai doer o olho de alguns aí Mas tá, Mac Já volta aí, rapaziada Tamo de volta aqui, minha família Deixa eu abaixar aqui o bagulho Olha o pebinho, ó Olha os pebinho, como é que é? Da tua escola A gente já me olhando de lado, pô Tu quer tomar um sacode? Quer que eu desça e Logo te dou um telebéfio, meu filho? Olha os GTM, rapaziada Essa aqui é a chama bote que fala, minha tropa Deixa eu abaixar que o bagulho é o pebinho Olha os pebinho Da tua escola Da tua escola A gente já me olhando de lado, pô Tu quer tomar um sacode? Olha a tia admirada Quer que eu desça e Logo te dou um telebéfio, meu filho? Olha os GTM, rapaziada Essa aqui é a chama bote que fala, minha tropa Chama bote Tá, tô olhando, hein Cachofreio da rua e velha passando Que é quebrada sinistra, viu, minha família? Qualquer dia eu vou gravar um vídeo Trazendo vocês aqui pra dentro Estrada de chão e os caramba Você tá aqui? É aqui reto, né, Maria? Quando estiver chegando na rua da escola Tá suave Me avisa, tá, Maria? É nessa já? Não Não? Na próxima, lá da frente? Lá em baixo É mais pra baixo ainda, né? Até que aqui tá movimentado esse horário Acho que naquele dia eu te trouxe mais cedo, não foi? Foi aí, 7h05 7h05, né? Nem era, né? Nessa Nessa entrada aqui Tá, pode crer Eu acho que não vai ter muita gente pra fora, viu? É, não tem muito, velho Mas nós pega voltando, pelo menos Pô, família, a missão assim, ó Vamos lá, não foi tão pá, né? Mas eu vou tentar buscar a Maria ainda na escola Mas já fica aqui Deixando minha irmã na escola Tem uma galerinha ali pro lado de fora Vamos ver a reação da rapaziada E a gente vai dar outro giro ali E tentar pegar mais umas reaçãozinha Pode deixar ali mais pra frente, né? Morou, Maria? Vai, pão desses vagabundos aqui, ó Olha as menininhas, Maria, tudo já Chega meu olho já sorridente Ui, chega Chega meu olho já sorridente Sai fora Dragãozinho Dragãozinho Isso, cavalo tudo comendo Já acho tanto cavalo nesse moço Aí, rapaz, ela começa Calma, amiga A galera vem de cavalo e deixa estacionado aqui, ó E pega na hora de ir embora Só bota a montaria e vai embora Calma aí Tu quer descer aqui já? Calma aí, deixa essa trupe de passar aí, ó Essa trupe de... Caraca, tem até um panelzinho ali, ó, Maria Bonitinho, ó Só as pérolas por aqui, né, Maria? Só as coisas bonitas Só as pérolas por aqui, né, Maria? Só as coisas bonitas Que viagem é essa, velho? Vixe, bichão Caraca, me achou bonito o qual foi? Eita, desgremo Faltou quebrar o pescoço Ai, calica Aí, Totega Tu viu, João? Faltou quebrar o pescoço me olhando, mano Faltou assim Tá bom Quer tirar um pedaço de mim? É miserável Deixa eu dar a volta aqui, Maria Eu te deixo lá na porta E nós já... Flagrar a reação do guardinha Demorou? Nossa, naquele dia que você passou A diretora ficou me encarando Porque você foi na bala, João Ah, pois é hoje que eu vou voltar aqui na bala Vou voltar... Se eu pegar uma velha no meio da rua Dando mole também Ela vai junto A diretora começou a me encarar assim E ela foi na minha sala E ela ficou me encarando Foi? Olha Eu ia ter Não fui eu, não Essa diretora tá muito folgadinha Não tá não, Maria? Olha ali, João A porta é ali na lateral Ou é nessa aqui? É ali É pra esse lado direito aqui Olha o bonitinho Vem de carrinho pra escola Coisa linda Olha Belezura Joia rara Esperar isso Essa maladeza sair Eu acho que aquela menina ali, Maria Da frente aqui Tá muito da sorridente ela Além dessas aí também Vai lá Desce aqui, ó Calma aí Desce ainda não Vai Tchau, gente Esse tio nunca mais vai te olhar com outros olhos Fazinho, Maria Deixa eu segurando assim Vai lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai A outra ali, ó Já foi abraçar, ó Nem é amigo Olha lá, olha lá, olha lá Ah, não, rapaziada Não dá Só faltou perguntar Só faltou perguntar Aqui na escola tem pouca gente Tem pouca gente É porque é aquela que eu te falei Tipo assim, 7 e 15 Eles já abrem Ninguém fica do lado de fora A saída é mais truvante Porque, é Todo mundo entendeu do lado de fora Saindo os moleques ficam resenhando, né Querendo ou não ficar marcando Um anãozinho, caralho Ah, não Um cobrador anão Ah, não, não é possível Papo reto O cobrador anão Ah, não Eu acho que ele vai entrar, né Ele entrou Ele entrou Ele entrou Ah, mano Acredito O cobrador anão Nunca vi uma beldade dessa, não Os pequenininhos Cobrador anão é foda Ó, acho que vai ter gente Mano, esse pack Não vai ter tanta gente Mas eu acho que ainda vai ter Pelo menos uma galera Que vai pra escola do Paranuá Tá ligado Não vai ter tanta gente Nas paradas não Mas ainda dá pra flagrar um pouco Vai ser da hora Se as GTM Tiver Em pé ali Seria maneirinho É em pé Tá, né Mas Vou passar logo rasgando Que nós já achamos o bote Porque se ficar lá pra dentro Não vai nem ouvir Tá É subindo aqui Aí as paradas tudo Tá ligado Quando for na parada Joga no N E dá uma acelerada Tá Mas aí É o que eu falei Não vai muito rápido Tipo, o carro vai rápido Aí tu não vai Não Bota no N No N Só pra ela arrumar Ah, tá Demorou Pode crer Eu ia fazer o teste aí Não, eu tô ligado como é Tá ligado Aham, pode crer As paradas lá da ponta Que é as mais Tá Essa hora é aquela Não vai ter muito Mas a gente tenta É tipo jogar no ponto moço Não é só acelera É Vai profissional Mas valeu muito Os cavalos Já foram engraçados pra caramba Foi engraçado a reação De um moleque No dia que eu tava vindo Falou assim Cá Cá menor Ó, o voo tá apontando Aquele lá do condomínio Foi engraçado também E aí, deixa eu dar uma volta Ó, tem um aqui Vai passar aqui do lado Vem aonde passou Entendeu nada Passa lá pelo Paraná Então, ó Ó Não sei se pegou no vídeo Aprovou, ele aprovou Aprovou o carro, rapaziada Muito bom, velho Senta aprovado Muito bom Tem uma renca de moleque Descendo pra escola ali, ó Sério? Naquela cicloviazinha Que passa por ali Tô ligado Com esse buzu aqui Vai minhar meu roleplay Olha Abusado Ixi, tia Tu viu? O outro Não lascou O que é isso? O povo daqui é ignorante Ainda não Sem cultura É, freio, freio A reação do povo do ônibus Dá pra pegar, será? Dá Muita de rosa Oi, galera Deixa eu dar pra ver Nós não, né? Tá na mão Botou o que? Botou ali Deixar esse cara Passar, rapaziada Ele vai querer levar Meu retrovisão embora Muita gente ali no ônibus Rapaziada É isso então Agradece geral aí Pelo vídeo, certo? O vídeo aí foi buscando a Maria Deixando a Maria na escola Vou fazer um vídeo buscando ela Manda mais ideia de conteúdo aí Que a gente vai tá gravando Certo? E é isso Agradece Deixa o like Se inscreve no canal Me segue aí Segue o João Que me ajudou aí a gravar o vídeo E aí, rapaziada Ui Mas eu fui E é isso, galera Valeu, falou É nóis Tamo junto Fui